Faça escolhas certas, se alimente bem, priorize sua saúde, ela sempre deve vir em primeiro lugar. E é exatamente por isso que aqui no Viver Bem a gente sempre mostra diversas opções para ajudar você a seguir uma dieta saudável e balanceada. Outra empresa que também vem ajudando muita gente a ser saudável, apesar da rotina bem corrida, é o Substância Gastronomia Light. A Substância Gastronomia Light tem 29 anos no mercado. Chegou em Natal esse ano e é uma excelente opção para quem precisa organizar sua alimentação no dia a dia. Tudo para você e sua vida ficarem mais leves. A comida é muito gostosa, não tem comparação. Uma comida bem preparada, parece aquela comida feita em casa, com qualidade e aquele gostinho diferente. A empresa oferece o melhor da gastronomia em versões light, com opções prontas para o consumo. É só colocar a embalagem no micro-ondas e em 5 minutos o prato está pronto para ser consumido. Você vai encontrar também programas de reeducação alimentar adequados a cada perfil. Especialidades para dietas restritivas, espais semanais de redução e controle de medidas e detox. São refeições com muito sabor que, além de tudo, prezam por atributos saudáveis, como baixas calorias, baixo teor de sódio e 0% de gordura trans. Um prato cheio para manter o corpo em forma. E somente nesse final de semana, a Substância Gastronomia Light está com a promoção super especial. Você vai comprar o Spa Alta Gastronomia de 800 e 1000 calorias ou o Spa Ultra Redux de 1000 calorias com 10% de desconto. A Substância Gastronomia Light fica na Avenida Maria Lacerda Montenegro, 809 Nova Parnamirim. O delivery funciona através do telefone 3208-3108. E você pode também ficar por dentro das novidades e promoções através do Instagram do Substância. Siga, arroba Substância Parnamirim. Música Música Música